E aí players, trazendo hoje Tower Defense and Might Magic Já deixa aquele like, se inscreve aí pra conhecermos novos games todos os dias E vamos jogar Adela level 1, escolher um herói, dificuldade Só deu pra escolher Easy aparentemente Vamos clicar aqui Colocamos Dois Caras com lança aí pra enfrentar os esqueletos Eles não podem chegar ali no meu castelo Se eu clico ali aparecem algumas coisas Preciso de 60 de ouro pra colocar mais um lanceiro Beleza Tá vindo mais alguns aí Não vai passar nenhum Vamos colocar outro aqui, um lugar bem estratégico Tá mandando clicar aqui E colocar uma mina terrestre Apesar de eu achar que não vai chegar ninguém Vou colocar mais um lanceiro aqui Dá pra aumentar o ataque speed do cara Ah, não tá chegando ninguém nem perto Um outro bom lugar pra colocar Um outro bom lugar pra colocar Outro ponto estratégico bom Outro ponto estratégico bom Talvez aqui, ó Vou colocar Vamos deixar na velocidade normal Colocar mais um cara aqui Nossa, esse cara só tá aqui em dois lugares Já passamos aí a primeira fase Ganhamos um novo tipo de guerreiro Beleza Beleza E agora E agora Valesca Ok, vamos colocar aqui Esse cara Vamos colocar um desse aqui Vamos colocar um desse aqui Só que a gente não tem money Vamos lá Vamos lá Por enquanto tá tudo ok Tem seis waves de esqueleto nessa fase Vamos colocar mais guerreiros aqui Aquele cara ali usa um crossbow O cara que atira Tinha que achar um lugar bom pra colocar ele Aqui é um lugar legal Vou colocar um aqui Que ele acerta vários quadros Vamos colocar mais um lanceiro aqui E outro aqui Eles são programados pra acertar o que tá mais perto De chegar no nosso castelo O que é bom Vou colocar mais um desse aqui Tá vindo bastante mais forte agora que tem escudo e tal Mais um desse Mais um desse Passamos Então é isso aí players Esse foi o Jogo Editor Defens Valeu Falou E até mais E aí E aí